E agora a gente fala de três homens que foram presos pela Polícia Militar no sábado na zona rural de Pouso Alegre, no sul de Minas. Um deles, de 25 anos, olha só essa imagem, o policial caído no chão. Um deles era foragido da justiça e teria sido abordado por dois policiais militares, na noite da última quinta-feira. Na ocasião, moradores do bairro tentaram impedir o trabalho da polícia. Um cabo da PM acabou atingido por uma pedrada na nuca. O suspeito de ser o autor da pedrada, de 19 anos, também foi preso. Já o terceiro detido teria dado cobertura na fuga do procurado pela justiça. Quem vai contar toda essa história pra gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. Homens, mulheres, crianças e até cachorros aparecem na gravação feita numa rua no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Dois policiais militares estão no meio de toda essa confusão. Os dois PMs estavam fazendo um patrulhamento pelo bairro quando viram um homem foragido da justiça. Se tratava de Elivelton da Silva Pedroso, de 25 anos, conhecido como Valdir Louco. Contra ele, havia em aberto um mandado de prisão por tráfico de drogas. Só que durante essa abordagem, os policiais foram surpreendidos por moradores do bairro que tentaram impedir o trabalho dos militares. É o que mostra esse outro vídeo. A abordagem policial acabou se transformando em confusão. Agora, repare num rapaz de camiseta branca e bermuda verde. Ele aparece rápido na gravação, se abaixa e parece pegar algum objeto no chão. Nessa outra imagem, feita do alto de uma casa, dá pra ver que o rapaz acerta um policial. O PM é atingido na nuca. Ele parece perder os sentidos e desmaia. O policial fica desacordado por alguns segundos e a população parece se assustar. As pessoas correm. Apenas uma se aproxima e oferece ajuda para o policial se levantar. Mesmo de pé, ele ainda parece desorientado. Nesse momento, moradores demonstram preocupação com o PM. A nossa equipe do GEPAR estava em patrulhamento pelo bairro e deparou com um cidadão em atitude suspeita e o identificaram como sendo um cidadão que tinha mandado de prisão em aberto. Ao tentar imobilizá-lo para poder fazer a condução, ele reagiu e durante essa reação aproximaram cerca de 20 populares na tentativa de arrebatar esse preso da guarnição. E durante essa confusão toda, alguém arremessou alguma coisa, possivelmente uma pedra, que acertou a cabeça de um dos policiais. Ainda de acordo com o subcomandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, o policial atingido é um cabo e teve inchaço na região da nuca. Já o outro militar sofreu escoriações pelo corpo. Os dois procuraram ajuda no pronto-socorro do bairro São João, onde foram atendidos, liberados e inclusive já estão na rua trabalhando novamente. O nosso trabalho no bairro São Geraldo e toda a Pouso Alegre na busca de manter a tranquilidade tem sido feito de forma diuturna. Os policiais nossos têm cumprido os protocolos previstos no nosso caderno doutrinário. A ação dos dois naquele momento ali cumprir exatamente o que recomenda o nosso caderno doutrinário. Infelizmente, a população que deveria estar do nosso lado, age da maneira como agiu ali e complica uma ocorrência onde a gente estaria tirando de circulação um cidadão com uma dada de prisão para o tráfico de drogas. Depois disso, o trabalho da polícia foi intensificado. Tanto é que a liberdade do foragido e do homem que atingiu o policial com uma possível pedrada durou pouco tempo. Os dois foram presos no sábado. Algemados e de costas para a câmera, a dupla aparece ao lado de um terceiro suspeito. Os três foram presos durante uma operação na zona rural de Pouso Alegre. De acordo com a PM, quem dirigia o carro era um homem de 49 anos. Ele foi preso porque, segundo os policiais, dava cobertura e também ajudava na fuga de Valdir Louco, o foragido da justiça que também estava no veículo. Ainda de acordo com a PM, além dos dois, um jovem de 19 anos também estava no carro. Ele foi apontado pelos policiais como sendo o autor das agressões contra o cabo da PM. O rapaz teria tentado fugir, mas acabou sendo detido pelos policiais. Os três foram levados para a delegacia onde ficaram à disposição da justiça. A mesma sociedade que cobra da polícia militar uma ação enérgica e tal, ela precisa apoiar para que esses cidadãos que estão dados ao cometimento de crimes sejam retirados de circulação e que os crimes possam diminuir.